Foi muito agradável, não é? O Fernando é um cara legal. Ele é sim, claro. Olha, meu amor, eles já estão falando até de ir pra Dubai e nós nem planejamos a nossa lua de mel ainda. Vamos ver, pra onde você quer ir? Ai, eu não sei. Agora que falaram tanto em Dubai, eu gostaria de ir. Mas eu também quero conhecer Paris. Eu fiquei com vontade desde que a Aurora foi pra lá. Pra onde você quer ir? Trouxeram essas roupas do shopping. Pode entrar e coloque no meu armário. Meu nome dá a chave. Claro. Obrigada. Entra. Você primeiro. Obrigada. Obrigada por comprar coisas tão lindas pra mim. Aqui, rapaz. Pois não, senhor. Muito obrigado. De nada. Sabi bem que eu gosto de mimar você, meu amor. Tereza, eu te adoro. Você me fascina. Meu amor, olha, é melhor você ir, por favor. Eu te amo muito e eu não sei se eu vou conseguir resistir. Não. Tereza, eu quero ficar com você essa noite. Meu amor, meu amor, meu amor. É que eu quero muito esperar por esse dia tão especial e eu vou me entregar pra você por completo. Tereza. Por favor. Por favor. É a minha primeira vez. E eu quero que seja especial, tá? Não vamos esperar, tá? Por favor. Tudo bem. Vamos fazer do seu jeito. Obrigada, meu amor. Boa noite. Boa noite. Eu te amo e vou te amar pra sempre. Eu sei. E por isso eu quero ser sua mãe. Pra que nada nem ninguém me separe. Jura pra mim Que a gente nunca vai se separar. Aonde vamos a... Essa hembra é mala Essa hembra se dá anos Essa hembra não quer... Eu te amo e eu... Ela é a minha primeira vez